Uma viatura marca Yas Toyota que fazia o percurso Vila de Viana aos Congoleses na avenida de Olinda Rodrigues ficou totalmente carbonizada em resultado de um corte-circuito, segundo contam as testemunhas. Estamos aqui nesse momento na Robaldina. Nós a passar, de repente estamos a ver a sair fumo no carro, mas dá para ver que é uma falha técnica, a professora estava a sair fumo na parte de frente. No que concerna o corrido é que nós estamos aqui, acompanhamos o acidente que houve aqui com esse carro. O carro pegou fogo, acho que houve um corte-circuito na falha da eletricidade, então o carro começou pegando fogo aos poucos até que o sistema aqui se agravou e pegou fogo. As chamas do fogo começaram minutos depois que o motorista da viatura ausentou-se do local onde estava estacionada por motivos de avaria. O carro tem problema da cruzeta, chegamos aqui à cruzeta estragou, desmontamos o voo de transmissão à cruzeta, fomos nós à branca, compramos a cruzeta, aplicamos na cruzeta, chegamos aqui, pegamos o táxi das salais, descemos aqui no bar, aderçamos a estrada, chegamos ao olho mecânico, chegamos aqui no carro, encontramos o carro a pegar fogo. Lutamos tanto aqui, pegamos a areia, tentamos apagar o fogo, mas o fogo nem conheço. Encontramos o carro, está saindo fundo, o carro acendeu, não tem como para apagar fogo. Presentes no local acionaram o corpo de bombeiros, porém não chegaram a tempo de apagar o fogo. Ligamos pelos bombeiros, estamos aqui, é para novo êxito, o carro está do jeito que está. Já estamos aqui há tanto tempo, o bombeiro já se faz uma hora, faz mais de 30 minutos, está vendo? Este bombeiro mesmo é mentira. Então, chamamos, apelamos pelos bombeiros, já há bastante tempo, há bastante tempo, que até hoje não se encontravam presente, mas vocês vieram primeiro e eles demoraram muito, só chegaram agora depois de não conseguir apagar o fogo e já estragou o carro por completo. Do incêndio não houve feridos e muito menos vítimas mortais, apenas danos materiais.